Com o aumento no número de casos de covid-19 e também de influência em todas as capitais do Brasil, prefeitos estão pedindo ajuda para enfrentar esses surtos dessas doenças. Vamos falar sobre esse assunto agora com a repórter Tiara Castilho para saber sobre essa situação. É isso? Tiara, boa noite para você. Excelente noite para você que acompanha o JBH aqui na TV País Eterno. Olha só, prefeitos de 2.100 cidades solicitaram testes rápidos do coronavírus, apoio ambulatorial e também medicamentos antigripais. A solicitação foi feita por meio de um ofício do consórcio Conectar, onde o presidente, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, justifica o pedido de testes que tem como objetivo identificar as pessoas que possam ser vetores de transmissão da covid-19. Os serviços ambulatoriais foram afetados por causa do aumento de casos de influência em conjunto com os de covid-19. Por isso, o pedido de ampliação temporária com profissionais ou estruturas físicas que possam ajudar nos atendimentos. Houve uma alta demanda nas unidades de saúde e com isso acabaram os medicamentos importantes para o tratamento de casos graves de gripe. Aqui no JBH a gente sempre fala sobre aumento e diminuição de casos do coronavírus. Desde o começo do ano, a gente tem percebido uma alta no número de pessoas infectadas com a covid-19 e também com a influenza. Finalizo essa minha participação hoje falando para você, telespectador. Se cuida, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, usar a máscara facial quando for sair de casa e higienizar sempre as mãos são ações que já aprendemos e precisamos continuar seguindo. Jordê Vai, eu volto com você. Obrigado, Tiara. Dicas importantes para a nossa saúde.